O Guarani de Bagé largou na frente nesta cobrança de falta, Jesus manda a bala para o canto direito, Jânio não pôde pegar, Guarani de Bagé 1 a 0. No final do primeiro tempo, Chico Cebola levanta para a área, a bola sobra para Adilson desviar para o fundo do barbante, ele manda para o placar, Guarani 1, Guarani também 1. Olha aí a festa do zagueirão Adilson, e aos 44 do segundo tempo, Valduino aproveita a falha do goleiro Jefferson e toca de cabeça, a bola bate na trave, chora e entra, Guarani de Cruz Alta 2, Guarani de Bagé 1, placar final.